É hoje família, grande final da Champions League, então já vai deixando o likezão e vamos embora aqui. PSG ou Chelsea, será que a gente vai conseguir a nossa primeira Champions League? A nossa primeira final? Bom, se isso acontecer vai ser incrível, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui na jornada desses dois times. Pra quem não lembra, o PSG estava no nosso grupo, eles passaram em primeiro. A gente teve dois jogos com eles na fase de grupos. O primeiro a gente venceu por 2x0 lá na casa deles na França, e o segundo eles venceram por 2x1 lá na nossa casa. Então aqui a gente pode dizer que está bem igualzinho aqui, apesar de eles terem passado em primeiro nos confrontos diretos e uma vitória pra cada lado. Eles tiveram o melhor ataque, a gente teve o segundo melhor ataque da fase de grupo, do nosso grupo F no caso. E a nossa defesa foi igual, a gente tomou 4, eles somaram 4. Então eles tiveram um saldo positivo aí de 7, a gente teve de 6. Aí partimos para as oitavos. O Chelsea eliminou a Internacional ali por 4x2, tá? E o PSG eliminou o Borussia Dortmund nos pênaltis, 3x2. Nas quartas e finais a gente tirou o Arsenal 5x2 num jogaço. Já o PSG tirou o Barcelona por 3x2. Na semifinal, é, é, aqui o PSG foi realmente muito forte. 4x1 no agregado contra o poderoso Real Madrid. E a gente meteu um 4x0 no agregado contra o Benfica. E agora temos a grande final. E eu tô bem ansioso. Do nosso lado, temos o Lucas, que é o artilheiro da Champions com 16 gols em 12 partidas. Se a gente marcar 2 gols na final, a gente bate o recorde do Cristiano Ronaldo de gols em uma única edição da Champions. Do lado deles, o artilheiro aqui é o Mbappé e também o Xavi Simons. Os dois têm 6 gols. Já na assistência, o Lucas aí segue na liderança com 6 assistências. E o Nukunku tá ali em segundo com 5. Do PSG aparece o Dembélé com 3. O PSG também ganhou a sua Liga Nacional. Foi campeão francês com 76 pontos. Teve aqui 24 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A nossa campanha na Liga Nacional também foi espetacular. Vocês sabem disso. A gente foi campeão da Premier League com 92 pontos. Então tem tudo pra ser uma grande final. Mas antes, família, se liga aqui, hein? Temos algumas coisas pra responder aqui, ó. Primeiro, derrota no Clássico. A gente perdeu a final, né? Vídeo passado, pra quem não assistiu, a final da Caraba... Da Emirates Cup contra o City. A gente vai botar agora sempre, né? Diligente, faça uma promessa. A gente vai conquistar a Champions, hein? Uma promessa pesada. Dar o terceiro título de Champions pro Chelsea. A gente ganhou o jogador do mês também na Premier League. O último mês aí de campeonato. E também vamos responder diligente. Dito tudo isso, estamos prontos para o confronto. O time tá 100% descansado. E o Pochettino resolveu escalar essa equipe aqui, ó. A melhor possível, na minha opinião, talvez só na zaga. Não, acho que é o nosso melhor time possível esse. James, o nosso zagueirão ali de Sassi, tem o Fofana, Mendes, Enzo, Caicedo, Lucas, o Merino na esquerda e o Jackson na frente. O Sanches no gol, eu tenho minhas ressalvas, né? Eu prefiro o Kepa. Prefiro o Kepa, o Kepa, mano, pega muito. O Sanches já me irritou bastante. Mas vamos confiar, vamos pra grande final. Não se esqueça, rapaziada. Que estou tentando voltar ativo lá no nosso Discord. Tô fazendo algumas interações. E inclusive vou fazer vídeos no Futmeme sobre o nosso Discord. reagindo aos memes de vocês. O link pra ir pro Discord tá aqui na descrição, beleza? Então vai ali, entra no Discord. Tem uma galera lá esperando vocês. Tô com ideia de fazer outros vídeos com a ajuda de vocês lá no Discord. Dá pra gente bolar, talvez, alguns vídeos e experimentos aqui no IFC. Outras séries. Dá pra fazer bastante coisa, mas eu preciso de vocês lá, tá? Então entra no Discord e vamos pro jogo. Mano, de objetivo aqui, vamos tentar aumentar aqui, ó. Nota da partida, né? Ganhar um bônus aqui. Bola rolando, hein? Chelsea sai. Uma bola é a grande final. Nossa primeira final de Champions League. Que coisa maluca, mano. Chegamos aqui na segunda temporada. Bola já pra gente, hein? Vamos tocar lá, ó. Boa bola no James. Já procurando sempre o James. James tenta o cruzamento. Vamos brigar por essa bola? Não deu. O zagueirão vindo de ré. Marcação do Lobote aqui pesada. E, rapaz, lá vem o Mbappé. Boa, James. Boa bola. A gente consegue ganhar aqui na velocidade o zagueirão. Simano já tem a chance. Pode bater cruzado. Bateu firme. GOOOOOOOL. O craque do Chelsea faz logo o início. A chama, um passe excelente ali entre a zaga. E aí ele arrancou firme e forte pra fazer o primeiro melhor início possível. Uma falha ali de marcação do PSG. Não desperdiçamos, mano. Não desperdiçamos, mano. Muito bom. Muito bom. Início bom. Bom demais. Boa bola, hein? Por enquanto o Chelsea vai controlando bem a partida. Boa bola. Boa bola. Achou o Caicedo. Vem no cuncum. Vai vindo com o James. Ai, segurou no cuncum, mano. Segurou. O PSG não consegue jogar, mano. A gente foi pra cima aqui do Acunha. Consegue ganhar na arrancada espetacular. Vai procurar lá do outro lado o cruzamento. Dona Arun. Mano, quase que o Mbappé entregou o ouro ali. Vai, James. Boa. Toma a finta, Cunha. Agora eu também exagerei, né? Tentei passar no meio de todo mundo ali. Deu ruim. Olha o contra-ataque que eu armei pros caras, né? Porém que eles não foram tão rápidos assim. Mas eles estão com a posse ainda. Estão chegando. Ele é perigoso. Que bolão. Fofana. Olha o Jackson. Faz o cruzamento. A gente não consegue, né? A bola foi forte ali. PSG começa a melhorar. Toca errado. Escapamos do Acunha de novo. Por enquanto o Acunha vai sofrendo na mão do camisa 11. Lá vai ele. Vai invadir a área. Segura. Tocou atrás. Bolão. Jackson bateu. Voltou pra gente. Tem pedido. Quase, quase que a gente faz o segundo. Perdeu. Olha o passe, mano. Olha que já tinha impedimento, Caio. Jackson ia garantindo mais um. A do... Tenta proteger. Disputa firme. Boa bola. Boa bola. De novo. Caramba, mano. Esse lá... O Acunha tá sofrendo. A gente tá correndo muito. Que se manda. Tem a chance. Bateu com curva. Golaço. Goal. O camisa 11 tá demais. Bora, Chelsea. O Acunha não tá vendo a cor da bola. Agora a gente... Mano, finalizou com a perna esquerda. Tira do goleiro. Finaliza muito bem. Pra fazer o segundo dele na partida. O segundo do Chelsea. Olha, vai chegando agora. O PSG não consegue armar um ataque, mano. Impressionante como... O Chelsea tá jogando bem. Boa bola, Merino. Já toquei bem pro Nukunku. Vamos lá. Tá melando. Sai bem o Chelsea de novo. Aí forçou, né? O James. Olha o Chaves Simmons carregando. Boa. A gente consegue ficar com a bola aqui. Boa demais. Que jogada. O PSG não consegue jogar bola, mano. É impressionante. Vambora. Lindo a bola. Tem a chance. Bateu de direita. Pegou do Naruma. Jackson. A gente briga aqui. Acabou perdendo. Ai, perdemos o gol, mano. Cai cedo. Agora foi bem o Macunha. Ganhou bem. Rapaz, olha como o time deles erra. Uou, a bola cai cedo. Forçou também agora no James. Sai ali de qualquer forma. Deu certo o Gart. Bolando pro Chaves, hein? Olha o Chaves. Bateu mal. Vamos, James. A gente dá uma brincadinha com a Cunha. A verdade é que o Chelsea faz a partida da vida dele. Sério, que partida absurdamente boa do Chelsea. Dominando tudo. Marcando bem. Tocando bem a bola. Saindo bem pro ataque. Uma pena que a gente perdeu aquele gol na cara. Senão tava 3 a 0. E agora o PSG veio pra cima. Quer dizer, conseguiu roubar a bola ali na frente. Tá maluco. Escapa aqui do Gart. Boa, boa. Olha como o time joga, mano. Lá vem de novo o Chelsea. Deixando o PSG maluquinho, maluquinho. O time toca muito bem a bola. Tá jogando demais. Ele tá jogando demais. Jackson agora só foi elogiado. Também deu um passo nada a ver, né? Merino recupera. Cai cedo. Tá bem perdendo. Olha o Acunha. Por enquanto tá sumido no jogo. Tá sofrendo na marcação. Mas ele vai pra cima. Isso, meu zagueiro. Linda. Vambora. Marquinhos não vai ver a cor da bola agora. A gente corta o Marquinhos. Já vai em direção ao gol. Se manda com muita velocidade. Vai bater. Bateu. Gol. Ele faz mais um. Simplesmente hat-trick na grande final da Champions. Que doideira é essa. Marquinhos sucou pra trás. E aí, mano. A finalização dessa vez certeira pra não perder. Bateu o filme. Bateu bem. Tira do Donnarumma. O Chelsea faz 3x0. E bota a mão na taça, né? O PSG não consegue jogar. Impressionante. Os caras vão vindo de novo, ó. Goretzka tocou. Tem a chance. Fofana bem. Deixa eu dar uma giradinha aqui. Tentei o toque no James. Não deu. Não deu. Não deu. Tem que cobrir agora o espaço aqui que o James está lá na frente. Vem pelo meio. Tocou. Dembélé. James de novo. Escapamos bem. Vai levando. Ai, na hora do passe, mano. Olha o Mbappé. Carregou bem o Mbappé. Vai bater. Sanches. Muito bem também na partida. O Benzo mandou muito. James tenta. Ai, forçou demais, James. Calma lá, hein. Boa Cunha. Tá passando o aperto demais. Quase que a gente roubou. Cartago Ninja. Abriu bem. Mano, PSG ainda quer um golzinho. Goretzka. Bem marcado. Ó, Lucas. Centro de lançamento. Boa bola, hein. Será que consegue? Caicedo dominou. Vai o Chelsea de novo. Jackson. Jackson. Carrega. Ficou sem saída. Cruzamento procurando no meio da área. Dona Roma. A gente consegue escapar bem aqui. Linda jogada. Cruzamento lá para o outro lado. Vai chegar o Merino. Ele é bom de cabeça. Quase, quase, quase. E a torcida já canta campeones, hein. A torcida do Chelsea já canta campeones. Vai acabar o jogo. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Vai acabar o último minuto. O PSG ainda tenta alguma coisa, né. Tenta sonhar com um gol, pelo menos. Tartaruga carregou bem. Bateu o Sanches. É, Tartaruga Ninja. Não deu para você nessa partida, cara. Tentou, hein. Mas não deu. Vem embora na área. Vamos tentar tirar. Faça daí. Não deu. Voltou para o Mbappé. Ele quer fazer o golzinho dele. Olha o chute. Sanches de novo acabou. O Chelsea é campeão da Champions. Pode comemorar aí nos comentários. Na primeira final dele, ele trouxe a Champions ainda com o hat-trick na grande final. Que atuação. Que atuação do Chelsea. Que atuação do Lucas. Que jogo perfeito. Que satisfação com o próprio trabalho. Só dá para imaginar a alegria desses atletas agora, Vilaner. Foi uma grande final. Para valorizar ainda mais o grande jogo. Linda festa. O Chelsea vem para erguer novamente a taça. Para novamente se sagrar o campeão da Europa. Campeão da UEFA Champions League. Que alegria. Instantes apenas para levantar a taça. O Chelsea chegou se impondo. Conseguindo fazer uma temporada excelente na UEFA Champions League. E trazendo para a sua torcida uma conquista. Que vai fazer eles tirarem onda com todo mundo em Londres. Subiu a taça do Chelsea. Campeão da UEFA Champions League. Um título para fechar com chave de ouro. A temporada espetacular. A torcida vai à loucura com a rapaziada. Levando a taça para eles. Que imagem, Caio. Que imagem. Eles lutaram juntos para conseguir esse título da UEFA Champions League. Vilaner é uma conquista histórica. E a torcida tem uma parcela enorme nesse título. E os campeões da UEFA Champions League agora posam para a foto oficial do campeonato. Um momento para sempre. Rapaziada, a gente merecia nota 10, né? Pô, o cara faz um hat-trick na grande final da Champions e ganha 9.8. Tá de sacanagem, né? Faltou só aquele golzinho que a gente perdeu. Já pensou? Poderia ter feito 4 gols na grande final. Mas que partida, manos. Nossa, o Chelsea jogou muita bola. E sobre objetivos, completamos 2. Faltou umzinho. É, chegou a nossa primeira Champions aí. Na segunda temporada, ela veio firme e forte. Uma campanha aqui muito boa do Chelsea na Champions. Passe de grupos aqui, a gente passou em segundo, beleza, né? Mas aqui, ó, das oitavas até o final, foi só jogos, mano, impressionantes do Chelsea. E é claro, né? Tem essa ceninha nova aí que vamos ter que ver aqui os caras carregando. Nossa, não só a Champions, né? A Premier League e a Carabao Cup também tá ali. Muito doido, né? Eu não sabia que eles iam botando troféuzinho aí. Eu pensei que era só um, tipo, só a Champions, só a Premier League. Quais os troféus que você levou na temporada? Bem legal. Pô, os caras devem estar em êxtase, mano. Imagina se fosse na vida real. Que doideira, né? O City conseguiu isso. Isso que é mais bizarro ainda. O City conseguiu isso temporada passada na vida real. Cara, agora as coisas de FIFA, né? O Cordeiro faz três contra o PSG. Chelsea sai vitorioso da UEFA Champions League. O primeiro em sem sofrer gols. Olha só, mano. O Sanches aí em destaque. E aí, do nada, futuro de Pochettino é bastante questionado. Como o cara acabou de ganhar a Champions League? Mano, parece a direção do Flamengo na vida real. Vai lá, o Dorival ganha. A Libertadores e a Copa Brasil, os caras demitem. Mano, não faz sentido nenhum. A gente ganhou a Premier League, Pochettino. Champions League foi pra final da Emirates Cup e ganhou a Carabao Cup e o torneio de início da temporada lá da Premier League contra o campeão de outra taça da Inglaterra. O cara varreu o futebol europeu. Mesmo assim, tá questionado. Bom, temporada finalizada. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos números. Então, a Premier League a gente conquistou com 92 pontos. Aí, a Community Shield. Aqui que a gente conquistou no início da temporada 1x0 contra o City. O Emirates Cup deu o City contra o Chelsea 2x1. Carabao Cup a gente levou em cima do Newcastle 4x2. O EFA Super Cup deu o Bayern de Munique em cima do Leverkusen. Olha só, clássico alemão. A Champions League a gente acabou de ver. Coisa linda. O EFA Europa League deu o Liverpool nos pênaltis contra a Jax, dois times gigantes. O EFA Conference League, o Lille venceu em cima do Fenerbahçe. A artilharia aqui da Premier League o Lucas levou com 23 gols. Na assistência, ele também foi o cara aí com mais assistência com 18. Na Community Shield, o Lucas foi o artilheiro com um golzinho. Na assistência, foi o KIC. Em Emirates Cup, o Haaland levou com oito gols. A gente ficou em segundo. Na assistência, o Lucas foi o cara com mais assistência. Quatro. Carabao Cup, o Brown, foi o artilheiro com seis gols. E na assistência, temos o Lucas de novo com cinco ali em primeiro lugar. Na Champions League, o Lucas bateu o recorde do Cristiano Ronaldo e foi o artilheiro com 19 gols em 13 partidas. Dez a mais que o segundo colocado, o terceiro e o quarto. E na assistência, ele teve seis, empatando com o Nukunku. Mas ele ficou ali destacado em primeiro. Então, olhando aqui no nosso elenco, tá? O Lucas teve 51 gols na temporada em 64 jogos e teve 33 assistências. Números impressionantes, tá? Uma nota média aí de 8,95. Cara, foi muito forte a temporada dele. Temporada passada a gente tinha ido bem. Essa aqui foi ainda melhor, tá? Bizarro. A gente teve aí, cara, números realmente incríveis. 51 gols, 33 assistências. Em segundo lugar, ficou o Jackson com 26 gols. Teve também uma temporada muito boa, muito forte. Mas sumiu um pouco na reta final da temporada. Teve 10 assistências. Nukunku teve uma temporada bem abaixo, comparando a temporada passada. Ainda assim, foi bem importante. E aqui tem até bons números. 12 gols e 17 assistências. Depois veio o Merino, que jogou pouco, comparando temporada passada, 36 jogos. Aí tem o Enzo Fernandes, que, mano, jogando muita bola. 3 gols e 4 assistências. Fofana, o atacante reserva, entrou algumas vezes, meteu 3 gols, deu 4 assistências. O Modric, com números bem modestos ainda. 2 gols e 2 assistências. Mas, cara, foi aí esse Chelsea, uma temporada realmente muito incrível. E é isso. Agora é esperar pra ver o que vai rolar. Será que vamos continuar no Chelsea? Ou vamos para um novo time? A gente vai se reunir agora com o nosso agente. E vamos descobrir o nosso futuro no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.